Música Ah, se eu acordar todo dia com o seu bom dia De tanto café na cama, faltariam xicaras Até sair só pra ficar de preguiça Se todas virassem seus trastos E se qualquer infonço virar em quarto, monalisa Com você tudo fica tão leve, fica até te levo na garota da bicicleta O preto e o branco tem cor, a vida tem mais um pouco E pouco a pouco do vazio se completa O errado já certo, quebrado, é assim Tudo muda mesmo sem mudar A voz se multiplicou, o bom que você chegou Nessa mar Ouvi dizer Que desfazes na terra E coisas que eu nunca entendi E coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Quando a filha já era E coisas que eu só entendi Quando eu lhe conheci Pa, 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 pa Uau 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 Paz na rua e tropez bem na frente dessa porta Boa raça, giras de amor, bem debaixo da janela Se você me olha, faça louca, finge que não é comigo Mas dentro dos sonhos é o herói que me salvou do perigo Tenho que arrumar um tempo Pra te olhar e só falar de nós dois Você já está percebendo É só vir comigo, não deixe pra depois Porque eu vou te levar, basta só acreditar Nós vamos ter que fugir agora Fugir agora Basta virar as mãos, você tem que confiar Nós vamos ter que fugir agora Fugir agora Fugir agora Fugir agora Fugir agora Fugir agora